...para ser aprovado Mas o amor a minha alma irá E minha fé será recompensada E o meu Deus não fará Ele não fará Não vivo pela vida, não Eu vivo pela fé, não Deus proverá Deus proverá Olhar no almeão Vem nos propor, sim Deus proverá Deus proverá O nosso pé está ferido Mas nunca destruído Eu posso ser aprovado Para ser aprovado Mas o amor a minha alma irá E minha fé Ela será recompensada Eu quero Eu não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Isso! Deus proverá 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 Eu sou a verdade Eu creio Todo amor Yeah E eu sei, eu sei Que tudo pode enfadar Eu confia Aleluia Confia no Senhor e tudo mais Ele fará O trabalho é dEle Vocês só precisam confiar dEle